Se você tem o celular Android, obviamente você também tem a Play Store instalada nele. E sempre que você quer baixar um novo app ou jogo, o que você faz? Claro que você vai lá na Play Store, não é mesmo? Pois bem, hoje eu vou te dar algumas notícias relevantes e super importantes sobre a Play Store. E se eu fosse você, eu assisti o vídeo até o final, porque o negócio é sério. Se você não me conhece, eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ative as notificações e também já deixa o seu like no vídeo, beleza? Eu tenho duas notícias sobre a Play Store pra te dar. Uma notícia é ótima, ela é muito boa e a outra não é tão legal assim. Eu vou começar te falando a notícia boa e em seguida eu te falo sobre o Coringa Vírus, que mais uma vez voltou a atacar. Assiste o vídeo até o final, porque se você tiver algum dos apps que eu vou mostrar instalado no seu celular, você deve desinstalar imediatamente. Então vamos lá. A notícia boa é que o Google está trabalhando em uma nova interface para a Play Store que vai remodelar o visual da parte Meus Apps e Jogos. Mas a grande novidade mesmo é que agora a Play Store vai permitir o compartilhamento de aplicativos e jogos, mesmo que você esteja sem internet. Mesmo que você não esteja conectado, você poderá entrar lá na parte de Meus Apps e Jogos e ao clicar sobre algum aplicativo, vai aparecer três opções. A primeira é a atualização, a segunda é desinstalar e a terceira é compartilhar. Se você clicar na terceira, você poderá compartilhar o aplicativo através de uma conexão P2P. Pra que você entenda direito, eu vou te explicar. Você basicamente vai poder compartilhar algum aplicativo ou jogo que você tem instalado através da sua rede Wi-Fi. Já existe vários aplicativos que fazem isso, onde você basicamente liga o seu roteador e outra pessoa se conecta nele. E então através dessa conexão, você transfere arquivos pra essa pessoa. É basicamente assim que vai funcionar lá na Play Store. Essa novidade ainda não chegou e também não tem data para ser lançada, mas pelo que parece chegará em um futuro breve. Agora, infelizmente, vem a notícia que não é tão legal. O Google removeu mais 17 aplicativos lá da Play Store que foram encontrados infectados com o Coringa Vírus. Olha só, pessoal, não vão confundir com o Coronavírus. É Coringa Vírus, beleza? Coringa Vírus. Fica ligado que eu ainda vou te mostrar o nome de cada um desses aplicativos. Quem descobriu essas ameaças foi uma empresa de segurança chamada Checkpoint. E pra quem não conhece, Coringa foi o nome dado a um malware que de vez em quando aparece em aplicativos lá na Play Store. O objetivo dos golpistas que criaram esse vírus é fazer os usuários entrarem em planos por assinatura de SMS e outros serviços prêmios sem autorização. Com isso, o usuário teria cobranças na sua conta sem que ele tenha solicitado. E todo esse dinheiro ia pra onde? Ia para o bolso dos golpistas. Agora você deve estar imaginando, mas a Play Store não tem tantos recursos de segurança como eles deixam entrar esse tipo de aplicativo. Aí é que tá, pessoal. Aí é que tá. Esses cybercriminosos usam recursos que ajudam a esconder os códigos maliciosos, fazendo com que os mecanismos de segurança do Google não consigam detectá-los. E é só por isso que eles conseguem entrar. Como eu falei anteriormente, foram encontrados 17 aplicativos infectados, mas todos eles já foram removidos lá da Play Store. Mas o fato de eles serem removidos da Play Store não significa que eles foram removidos dos aparelhos em que foram instalados. Não, pessoal. Isso é o próprio dono do celular quem deve fazer. Ou seja, se você tem algum desses apps, você mesmo deve desinstalar. Antes de eu começar a te mostrar o nome desses apps, eu peço que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você vai estar ajudando muita gente que talvez tenha instalado esses apps e que não sabe que eles são perigosos. Agora preste atenção que eu vou colocar aí na tela o nome de cada um desses aplicativos. E se você tiver algum deles instalado no seu celular, em seguida eu vou te falar o que você deve fazer. Se você tiver um ou mais desses aplicativos instalados no seu celular, você deve desinstalar imediatamente. Essa é a única coisa que você pode fazer agora. Então é isso, pessoal. O importante é que agora a Play Store removeu esses aplicativos e eles não vão afetar mais ninguém. E eu quero dizer também que não precisa você ficar com medo de usar a Play Store e de baixar algum app ou jogo. Não precisa. Sempre que surgem algumas ameaças, como por exemplo esses aplicativos, a Play Store age imediatamente e remove assim que descobre. E sempre eles estão de olho e lançando novos recursos para impedir esse tipo de coisa. Isso é que é importante. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. E também, deixa o seu like, beleza? Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.